Um prato típico de dar água na boca. Mas não se engane, a decoração é brasileira, o cozinheiro também. Mas a receita dessa tapioca aqui cruzou a fronteira e é vendida nas feiras de Assunção, no Paraguai. Os responsáveis por essas delícias são o Jônatas e a Letícia. Eles moram há sete anos no Paraguai. Ele estudou aqui e se formou há alguns meses em medicina. As despesas do casal são pagas pelas receitas da gastronomia brasileira. E para isso não tem hora. Mesmo depois do sol se pôr, colorindo o céu paraguaio, eles ficam por aqui com as tapiocas e as outras delícias. O que o brasileiro mais procura é a coxinha, tapioca, brigadeiro, empada, quibes, fija, feijoada, às vezes fazemos. Então são comidas que eles não encontram e estão morando, vivem há muitos anos aqui. E quando vêm, ficam desesperados, querem comer para sentir um sabor brasileiro. O problema é que nem todos os ingredientes são vendidos no país vizinho. Açúcar refinado não existe no Paraguai, somente açúcar impalpável ou açúcar cristal. Então nós temos que processar o açúcar e deixar refinado. Para fazer a tapioca nós não encontramos também a goma, então adaptamos para amido de mandioca. E vários outros ingredientes que dão um toque distinto assim na nossa gastronomia nós encontramos por aqui. Não compensa nós trazermos do Brasil, porque o processo de importação é muito lento e caro. É muito custoso isso. Para que os pequenos empresários como o Jônatas e a Letícia possam importar de forma mais fácil os produtos brasileiros, o Banco Central do Paraguai e o do Brasil fecharam um acordo e estabeleceram um sistema de pagamento pela moeda local. Para usar o sistema, basta procurar um dos bancos credenciados. Lá, um empresário paraguaio pode fazer a transferência do valor da compra em Guarani, a moeda local. O próprio banco faz a conversão e paga para o brasileiro em reais. E isso vale também para brasileiros que compram produtos paraguaios. Assim, as transações comerciais, como transferências bancárias ou pagamentos por serviços e produtos, são feitas nas moedas dos países envolvidos, sem o uso de uma moeda intermediária, como o dólar, o que reduz custos e burocracia. Há um reconhecimento de parte a parte que, essencialmente, ele vai ser particularmente benéfico para a pessoa física, para os pequenos e médios empresários, sobretudo, que poderão recorrer ao banco e fechar câmbio numa única operação, com o câmbio do dia assegurado pelos bancos centrais respectivos. Tem a grande vantagem de não incidir taxas sobre esse tipo de operação e, portanto, o custo do dinheiro é mais barato. E, portanto, o custo do dinheiro é mais barato.